E aí turma, bora pra mais uma dicasinha aqui Eu vou passar pra vocês aqui uma dica No Volkswagen Polo Aqui galera, ó Você tá vendo esse relé aqui, ó Esse branco aí, essa etiqueta branca Esse relézão aqui Tá Olhando aqui atrás dele Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro Aqui, beleza Vamos lá Vamos lá aqui, ó Tá vendo aqui essa afiação aqui? É essa E uma afiação aqui do outro lado Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó Tá O que que é esse relé aqui, ó Esse conectorzão aqui E esse relézão branco aqui, ó Tá vendo? Aí sim, agora eu mostro Tá? Esse relézão aí, galera Ele fica na central de relézão aqui em cima, ó Tá? Tá vendo como é que ele fica lá em cima? Entendeu? Ó como é que é lá, tá vendo? Aquele relé ali É como se fosse um relé duplo Se você tira ele dali Você vai ver que ele tem um monte de pinagem nele Como se fosse um relé duplo Tá? Eu vou explicar pra vocês aí O que acontece Eu peguei um pepino aqui nesse Volkswagen Polo Certo? Eu nunca tinha mexido assim Em retrovisor elétrico Porque não chegava o sinal do lado de lá, entendeu? Eu testava lá os sinais Os carros que eu já mexi Porque o retrovisor não funciona Tal, tal Retrovisor pifado E encontrava o que acontecia lá Resolvia Trocar o retrovisor O fio quebrado na coluna de porta Tudo essas coisas Daí Encontrei esse carro aqui Que tinha uns fios quebrados aqui Nessa coluna aqui, ó Porta do motorista Resolvi os fios Os sinais passaram tudo, beleza Mas porém Quando eu chegava aqui na chavinha Colocava ele pro lado do passageiro O retrovisor não responde Não responde, não responde O retrovisor sem funcionar, tá? Então o que acontece Eu fui lá, procurei na internet Alguma coisa de programação Alguma coisa de reset Sei lá o que que for, tudinho Tem várias coisas lá Algumas coisas falando sobre Programar Sobre resetar Desliga a bateria E tal Essas coisas em pá Beleza E Nada disso Fazia o teste aqui no conector O botão mandando o sinal Tudo pro carro, beleza Não tem fio interrompido Não chega do lado de lá, tá? Fui procurar esquema elétrico Procurei vários esquemas elétricos E nenhum dos esquemas elétricos Fala Sobre Módulo Do retrovisor elétrico, tá? Aquilo ali Não é um relé duplo É um módulo de retrovisor elétrico Você entendeu? Um dos fios daquele retrovisor Vai pra BC Que é aqui embaixo Aqui, ó É na BC do polo E os outros fios É todas as comunicações Entre esse botão E o botão da porta de lá Esse botão Manda os sinais pra aquele relé E o relé processa o sistema E manda pro outro retrovisor Então a dica que eu quero passar É a localização do módulo do retrovisor do vidro elétrico do Volkswagen Polo Esse carro aqui Ele é um ano 2007 Você entendeu? Então essa dica é Sobre esse módulozinho aí, ó Que você não encontra informações Sobre essa peça aí Entendeu? Se você tiver um Volkswagen Polo Retrovisor não responde Alguma coisa relacionada a isso Esse módulo aqui é o Cara que faz esse trabalho aí do retrovisor, tá? O que me acontecia aqui Um dos terminais Quando encaixaram o Módulo no lugar Um dos terminais Empurrou pra trás E aí não respondia do lado de lá Quando eu tirei fora aqui Que eu vi o terminal fora Encaixei o terminal O retrovisor funcionou Tá? Nesse caso Era um terminal solto Mas se você encontrar os terminais Todos no lugar E o módulo aí Possa ser problema com esse módulo Aí tem que tirar fora E você testar Todos os sinais de entrada e saída Com Uma caneta de polaridade Apropriada, tá galera? Não vai usar qualquer ferramenta aí Pra testar os sinais não Você pode Queimar alguma unidade Alguma coisa aí, beleza? Um abraço a todos aí Compartilha Deixa aquele like Fica com Deus